E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá sensacional galera, olha isso aqui ó, vou tá jogando com vocês aqui, esse tubarão zumbi né, vamos dar uma alpada nele, prometi no vídeo passado que eu ia trazer ele, então vamos lá. Então vamos, qual o oceano aqui galera, vamos nesse oceano aqui, que foi o primeiro que a gente começou jogando, entendeu, vou pausa aqui, vocês sabem que eu trago no canal dois vídeos, conteúdo, o Clash of Clans eu tô deixando de lado que ninguém assiste, não dá views, agora, Hungry Shark, eu tô trazendo três vídeos na semana e Clash Royale todos os dias, galera, eu tô sentindo muita dificuldade, eu tô ganhando muitos inscritos, mas não tô ganhando inscritos fiéis, cara, eu posto vídeo, o vídeo bate mil, duas mil, o vídeo soa pra chegar em três mil inscritos, então galera, eu preciso que você que tá assistindo o vídeo, fecha comigo, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês e escreve uma mensagem no vídeo, eu não consigo responder todo mundo, mas eu tô sempre vendo as mensagens, entendeu, like e mensagem no vídeo, ajuda o vídeo a ficar em alta no YouTube, dá essa moral galera, tamo junto, se não, porra, bate aquele desânimo, entendeu, e eu só tô com um canal por causa de vocês, cara, que é muito gratificante, receber mensagem de vocês no Face, é, compartilhamento aí da galera, um like, aquela mensagem positiva, eu sei que vai ter muita mensagem negativa aí, de uma galera que não me curte, não sei porquê, não fui mal a ninguém, não tenho trinta com ninguém, limidade com ninguém, sou um cara super humilde, super maneiro, quem me conhece sabe disso, mas tamo junto, vamos sem enrolação, preciso do apoio de vocês, tão fechado? Então beleza, vamos caipar dentro da gameplay aqui galera, vamos ver o mapa aqui ó, ih, tem logo uma letrinha aqui, um baúzinho aqui, vamos lá, essa gameplay pode de repente ficar um pouquinho grande, mas o negócio é a diversão, show, olha isso, na volta a gente pega ali, tem um baúzinho aqui, vamos arrebentar logo aqui galera, hehehe, moleque, opa, geminha, show, tubarão gosta, geminha, isso aí, vamos zumbificar a galera toda aí, porque quem manda aqui somos nós, o baúzinho aqui ó, opa, não passei na mão, tem um tubarãozinho muqueirando aqui, cara, tem esses tubarãozinho aqui, é sinistro, vamos lá, vamos ver, tem, opa, olha isso ó, lá no final tem, aqui embaixo tem um montão, mas vamos aqui por cima aqui galera, oh, passei direto na bomba, show de bola, vamos por aqui, vamos brincar aí, opa, outra geminha galera, vamos por cima, vamos ver o turbinho, ih rapaz, não foi não o turbinho, ih caraca, viu, viu a mulher, viu o show galera, o mano ali deu-lhe um mergulho em cima do tubarão rapaz, que que é isso, perdeu respeito, perdeu respeito, zumbifica essas porra aqui, vamos lá, isso aí, deixa eu ver aqui, opa, show, já explodiu né, já explodiu um candango ali, 59 só, cadê, estamos no lugar errado, pô, passamos direto galera, que isso hein, rapaz, tubarão atônico, como aquela porra ali, mano, show, olha isso, o negócio aqui é pegar, hoje vai ser pegando as bombas, zumbificando, entendeu galera, vamos zumbificar geral aqui, e pegar letra, cadê, o baúzinho ali, show, quebramos ali, pô, turbinho dele é muito ruim, cara, porra, show, olha o baú aqui galera, já pegamos quatro baú, três, pegamos três, pensei que era o quarto baú aqui, mas não é não, então vamos lá, uuuh, moleque, o bom que ajuda né, apedado ele deixa a gente com fome aqui, mas ajuda né, vamos lá, isso aí, pega letrinha ali, show, letrinha não né, ô, pô, do baúzinho, tá muito fácil, febre de ouro, show, ó, um febre de ouro, ih rapaz, pegamos uma porra toda aqui, vamos pegar geral, isso aí, peixe pra caraca, pega, ih, já, caraca, muito rápido, mano, zumbificamos geral aqui, cara, muito top, cara, esse tubarão aqui, cadê, zumbificar aqui, tinha que zumbificar esses humanos safados aí, tá ali a letra U ali, show, isso aí, zumbifica geral, subimos de nível, acho que é a segunda vez que a gente sobe de nível hoje, né não, se alguém me play, isso aí, show, pega esse humano aqui, cadê, vamos ver ali, vamos logo lá, pega esse baleão, febre de ouro, show, de bola, solta, pega elas aí, pega esse baleão, cozinha aqui, ó, show, tem pouquinho tempo né, galera, então, opa, agora é mega febre de ouro, vamos vir pra cá, isso aí, muito bom, pega esse, compadre, aqui é top, hein galera, aqui é top, pena que ele é miudinho, demora pra caraca, sabe pecar essas bombas gigantes aí, né galera, olha isso, mas foi bonito, fizemos ponto pra caramba, iiii, explodi galera, ó, voltamos aí galera, voltamos aí, sem querer apertei o grátis ali, né, entra aquelas propagandas doidas lá, vamos lá, vamos ver aqui onde que tá a letra, tá ali, tá aí pra gente brincar ali galera, vamos pegar ela ali, show, pega esse safado, esse humano aqui, pega essa geminha aqui, cadê a porcaria da letra, rapaz, cadê a letra, aqui em cima de mim, rapaz, olha ela aqui, ha ha ha, moleque, agora, olha o monstro, cadê, já ficou gigante, já ficou gigante, já ficou gigante, sapeca, explode ele, ha ha, moleque, pega essa bomba, show, vamos destruir geral, aqui tinha um montão de bomba né galera, cadê, vamos pra cá, vamos vir pra cá, vamos sapecar geral aqui, show, isso aí, porra, mostra que é você aqui, mostra que é o tuba, isso aí, vamos por cima, vamos por cima, vamos na piscina, sapeca geral na piscina, ninguém na piscina, todo mundo correndo da gente galera, olha isso, show de bola, tá massa, tá massa galera, puuuu, rapaz, fui mexendo no mouse aqui, dei mole cara, mas vamos esperar acabar aí, então galera, o vídeo de hoje é curtinho, entendeu, mumificamos geral, zumbificamos é galera, geral, olha isso, vamos ver aí ó, vamos pro nível 5, vamos pro nível 5, vamos procurar, galera, próximo vídeo, eu vou focar no tubarão atômico, pra tentar deixar ele 100% full, valeu, então galera, brota o like, preciso da ajuda de vocês, tamo junto, abração, fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!